Pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco e esse daqui é o Zia Como vocês viram, a gente tinha feito um vídeo aqui, a gente tinha falado um pouquinho a respeito sobre uma obra que a gente fez De coração mesmo, mas infelizmente a casa lá estava com alguns problemas e a gente perdeu tudo que a gente fez na obra lá Que era pra moça que morava no local, a casa pegou fogo, a gente reconstruiu a casa, mas não deu pra terminar Por causa de problemas lá no terreno, né? Então, o que aconteceu? A gente ficou com uma dívida de R$2.260,70 Acho que é isso mesmo Então a gente fez uma vaquinha pra quem quisesse ajudar, pelo menos a gente arrecada, pelo menos 50% Já ia ser de grande ajuda E o que acontece? Olha só, eu já estou passando aqui pra falar com vocês a respeito disso Já vou estar descendo lá embaixo pra gente estar quitando isso Porque graças a Deus a gente já conseguiu atingir a meta Isso foi o que? 4 dias sim 4 ou 5 dias mais ou menos A gente mostrou aqui a respeito disso, né? Eu estava falando com vocês aqui e a gente vai estar somando Porque pelo vídeo já passou do valor Beleza? Olha só Vou estar abrindo aqui no PicPay No PicPay, bastante gente ajudou também Muito obrigado de coração, né? Deixa eu me ver aqui A gente conseguiu R$265,73 no PicPay Muito obrigado a cada um de vocês que ajudaram Que Deus abençoe E a gente vai estar pegando esses valores E a gente vai estar somando pra ver quanto que deu, beleza? Vou estar entrando minha conta aqui, só um segundo A gente vai estar somando isso já já corretamente, beleza? E na vaquinha a gente conseguiu Olha só quanto que a gente conseguiu na vaquinha Na vaquinha a gente conseguiu R$770,00, gente Olha só que maravilha Muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês que participaram E além disso, gente Além disso que a gente conseguiu receber pelo Pix, né? Pelo banco mesmo Pela vaquinha Também pelo PicPay, né? E além desses valores a gente recebeu aqui uma contribuição especial, gente Que pra falar a verdade Caramba, eu devia ter um susto Tava na casa de manhã Que eu abri, que eu olhei Eu quase caí pra trás Que foi aí a Denise Ramos, né? Sabe quanto que ela depositou pra gente? Ajudou? Ela depositou R$1.500,00 Só ela só pagou Quase tudo, né? Então parabéns aí a todos que a ajudaram Parabéns de coração a Denise Parabéns de coração a Clare Parabéns aí também aí de coração Deixa eu ver aqui Lagoa do Meio, né? Forte abraço também Muito obrigado por ter ajudado Quem mais ajudou aqui? Vou estar falando só alguns aqui, gente Porque é muita gente Tá bom? Me desculpe aí Tá vendo? Teve também aqui o pessoal Deixa eu ver aqui Esse aqui é o mesmo Deixa eu voltar Só um segundo Teve também o Matheus Souza Muito obrigado, Matheus A Bárbara, né? Bárbara da Silva Da Silva, né? Que tá abreviado Um abraço, Bárbara Um abraço também para Ana Clara, né? Que ajudou também Também aí o Leandro, né? Muito obrigado, Leandro E todos vocês aí, viu, gente? Um abraço especial para Zila Também para Ana Maria Anônimo, né? Que colocou quem era Carlos Rodrigues Enéas, né? Um abraço aí especial para o Enéas Também que ajudou também Anônimo, Anônimo Vanessa Gomes Um abraço Eliana, né? Muito obrigado, Eliana Também aí o Dixon O Dixon Ramos aí Que ajudou a gente também Deixa eu ver quem mais aqui Daiane Santos Muito obrigado Jonas Muito obrigado Anônimo também Então, gente Muito obrigado a todos vocês aí Que contribuíram Que ajudaram, tá bom? Lá no PicPater Bastante gente também Que ajudou a gente Deixa eu abrir aqui rapidinho Um abraço especial para Conceição Que ajudou a gente Também a Fernanda Robes Muito obrigado, meu de coração Também Um abraço especial também para Arroba Menor Ponto Menobrezo, né? Que também contribuiu aí com a gente Muito obrigado mesmo Tá certo? Que Deus abençoe Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui Wesley, né? Wesley Carlos Muito obrigado mesmo Também a Nádia Muito obrigado mesmo De coração Um salve especial aí também Para o Sam Clinton, né? Que ajudou a gente também Que Deus abençoe Quem mais aqui, gente? Foi bastante gente Então, muito obrigado mesmo A cada um de vocês aí Que ajudaram Que contribuíram aí Tá bom? Então, a gente vai estar Somando tudo, né? Que a gente recebeu aqui E eu vou estar falando com vocês No final desse vídeo Quanto que deu Mas o bom é que a gente conseguiu Graças a Deus aí Bater a meta, né? Na verdade Até passou da meta E a gente vai ter lá agora Já que tá Essa dívida, né? Que a gente fez lá Fazendo a casa Da moça aqui Felizmente a casa pelo Tá bom, gente? Então, muito obrigado A todos vocês Bora lá Em relação a isso mesmo É o seguinte Aprendi muito com isso, viu? Pra lá que seja a verdade Muito mesmo Inclusive Quando eu for ajudar alguém E tal Nessa questão de construção Tem que olhar A documentação Ver, ver se tá tudo certinho A mesma coisa Até mesmo Empurrar um carro na rua Uma moto na rua Toma cuidado Porque talvez o cara Tá roubando um carro Ou uma moto A gente tá precisando De uma força Você na inocência Vai lá e ajuda Então hoje em dia Tá complicado, viu? Tá complicado Eu mesmo ajudo sempre E agora eu tô até com medo E aí, gente? Como está? Que belezinha? Olha os meninos aí E aí, Carmen? E aí, como está? Tudo bom? Joinha? Joinha Vim acertar aquela dívida nossa A cachorrada? A cachorrada tá lá Traz aí a documentação De loucilena Loucilena Ô, vocês podiam ter falado antes Eu pensei que ia renover o carro Ah, entendi Ia dar procedimento E nada até hoje? Sei não Só sei que sobrou isso aí O Lugan fez uma campanha lá E rapidinho arrumei o dinheiro O pessoal doou O pessoal ajuda E o que foi a doação? Que precisava de 70 sacs de cimento O povo foi doando E nós só mandaram Então não é uma pessoa que doou E não deu também, né? Não deu Precisava de 10 metros de areia fina E aí foi Os que foi doando Foi abatido Entendi Tijolos, marilu, aquele que doou tudo Os tijolos ela comprou tudo Arame, estribo Agora os estribo ela conseguiu comprar 98 Só que só pegou 14 Eu abati os 84 no valor da nota Bom demais, diminuiu 2 mil É bom Qual que é esse problema? É aqui na frente É aqui? É 100, 200, 300, 400 Obrigado 2 mil 2 mil Obrigado Mas aí você conseguiu uma ajuda? Consegui Fiz a campanha lá E de esquadinho o pessoal já ajudou Já, graças a Deus Tá na mão Muito obrigado, Chico Nada Não aguardo também Não aguardo não, né? Não Não precisar, nós também Prontinho, graças a Deus Já quitei Lá na construtora Agora vou tá chegando em casa Pra somar tudo Quanto que foi arrecadado E vou tá falando com vocês Sobre O que restou, beleza? Então, já fui lá Já paguei, né? Aquela dívida lá E o seguinte, gente Olha só que legal Banco do Brasil A gente conseguiu 1.665 reais Olha só Que legal Muito obrigado mesmo A cada um de vocês Que ajudaram A gente conseguiu aqui também Lá no PicPay, né? A gente conseguiu 265 reais E 76 centavos E também A gente conseguiu pela vaquinha, né? Mais 770 reais Então, muito obrigado mesmo De coração De coração A todos vocês E agora Vamos ver aqui Somando os 1.500 Que a gente recebeu Lá no banco Mais os 90 Que foi de 10 20, 50, né? Depois teve mais 75 Que foi picado Então, eu peguei o preço Assim, o valor mais cheio Isso não ia ficar Muitos valores pequenos Então, deu Equivalente a isso, né? 1.500 Mais 90 Mais 75 Mais 265 Mais 265 E 76 Que esse aqui foi do PicPay Mais a vaquinha Que foi 770 reais Totalizando o valor De 2.700 reais Abraçaram essa causa Graças a Deus Para poder estar Levando os cães Ou seja Não é fácil a situação E pelo que ouvi Eles até arrumaram Um local Para poder estar Levando os cães Mas, infelizmente Vai ficar bem caro Se não for engano É 70 mil reais lá Então, é bem mais caro Do que esse problema Que a gente tinha aqui, né? Então, esse valor De 434 A gente vai estar passando Para a Adriana Beleza? Eu vou só esperar O dinheiro da vaquinha Cair na conta Que ainda não caiu O pessoal mesmo Que mexe com vaquinha Sabe que demora um tempo Cair na conta Porque eu nem pedi o saque ainda Tenho que esperar Aquele dinheiro Ficar disponível Para depois pedir o saque Então, eu vou esperar Primeiro ficar disponível, né? Para poder estar Doando para ela Os 434 reais Nesse 6 centavos aí Eu acho que nem vai, não Mas, os 434 É garantido aí Que a gente vai estar Doando sim, tá bom? Então, muito obrigado Mestre de coração A cada um de vocês E quem quiser ajudar também A Adriana e Mônica Na campanha Que elas estão fazendo lá É só acessar Aqui na descrição Desse vídeo A vaquinha Pode ajudar diretamente A ela Pode entrar em contato Com ela O Instagram dela Está aí na descrição Também Para vocês caírem Por dentro O que está acontecendo Ela estava com vários cães Lá, gente E os cães Infelizmente, pelo visto Quase que foram para a rua Porque perderam o terreno Perdeu tudo o que gastaram lá Então, a situação Não é fácil Então, elas Abraçaram a causa Elas não simplesmente Largaram os cachorros De qualquer jeito Não Abraçaram a causa Está correndo atrás E já está conseguindo o local Então, parabéns A Adriana Mas é isso aí, gente Muito obrigado a cada um de vocês Que participaram Que Deus abençoe Muito obrigado mesmo De coração E agora, se Deus quiser A gente vai ver aí A Adriana e a Mônica Também Conseguindo bater As suas metas Que é ter um local bacana Para poder estar acolhendo os cães Que elas já tinham Em outro espaço Que infelizmente Acabaram perdendo a terra Todo o canil Perdendo tudo lá E agora Está arrumando um lugar Para colocar esses cães São mais de 60 Cães e gatos É triste essa situação, gente Ela até mandou um videozinho Confere aí um pouquinho A respeito disso E fiquem todos com Deus Mete um like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Olá, canal do Bora Brasil Meu nome é Mônica Somos de Imbituba Santa Catarina Temos um abrigo Com 64 animais E viemos aqui Contar um pouco Da nossa história Para vocês Olá Vim aqui contar um pouco Da nossa história Tudo começou Do zero Começamos Com 22 animais Não tínhamos canil Tínhamos casinhas E pelo Instagram Conseguimos fazer Nosso primeiro canil de grade Para quem sempre Nos acompanhou Aqui Foi uma luta diária Para conseguir fazer Tudo isso Até que a gente Conseguiu fazer Nosso primeiro Contrapiso Eu fiquei tão feliz Tão feliz Que todos Estavam Nos seus cantinhos Aqui eles já Estavam tudo Em suas aulas Certinhos Eu sempre amei Ver tudo isso Essa é a Chica Quando resgatamos Ela Com seus 5 filhotinhos Dois infelizmente Faleceram E hoje Ele passou Ele passou por duas cirurgias Com a ajuda Aqui de todos Do Instagram Zorrinho Passou por duas cirurgias Muitos se comoveram Do jeito Que ele ficou Como foi Como foi a trajetória Dele E hoje Zorrinho Tá aqui com a gente Lindo Correndo Feliz Brincando E muito amado Com a ajuda De todos Aqui do Instagram Conseguimos vencer Mais essa batalha Aqui foi mais Um abandono cruel Essa é a Elza Ela foi degradada Parando seus 5 filhotinhos O estado dela Estava bem crítico Ela estava Muito magra Apática Desidratada E toda ensanguentada Os filhotinhos Delas vieram Todos desnutridos Custaram crescer Hoje a Elza Tem problemas Nos rins Ela foi muito Maltratada Ela come Ração urinária E os filhotinhos Estão crescendo Tudo Muito bem Depois de anos Conseguimos fazer Nosso canil De tijolo E com portões De ferro Que tanto lutamos Para fazer Queríamos um lugar Melhor para eles Aqui é um pouco Do nosso dia a dia Aqui é um dia de chuva A gente cuida deles Haja sol Haja chuva A gente sempre está com eles Esses são momentos Na dor Na dor Na angústia Na tristeza No sofrimento deles Onde você possa ajudá-los Amar um animal É estar com eles Onde haja sol Haja chuva É amor eterno É um amor que não tem limites Amar um animal É estar com eles Para toda a vida É isso que eu sinto Por eles Eu sou eternamente grata A tudo Que eu faço Por eles E a tudo Ainda que eu vou Fazer por eles Somos fortes Creio que somos É Tudo é para eles E eu não vou desistir De nenhum de vocês É Onde eu for Vocês sempre estarão comigo É Gente Vim aqui Relatar Um assunto muito importante Que está acontecendo É Recebemos um mandato É De reintegração de posse É Onde Meu irmão Perdeu A casa dele É Meu pai Perdeu tudo E os cachorros Também perderam tudo É Os cachorros Têm que sair do local Infelizmente A gente perdeu tudo É Não ganhamos nada É Saímos sem nada E os cachorros Estão sempre aonde ir E precisamos De um terreno Para comprar Fizemos uma vaquinha online Para os cachorros Para poder arrecadar Esse dinheiro Precisamos da ajuda De vocês E do apoio De vocês Nesse momento Não está sendo fácil Precisamos de doações É De divulgações É Marquem pessoas É Compartilhe o máximo Que puder É Os cachorros Precisam de o lar É Eles não tem vozes Mas nós gritamos Por eles Obrigada Conto com o apoio De vocês É Boa tarde Pessoal É Essa semana A gente correu Atrás de bastante terreno E a gente conseguiu Encontrar um Que Que tem o canil Praticamente Pronto Para mais de 30 cachorros O terreno É todo murado Tem poste Tem motor Para água E o cara Pediu 70 mil Nesse terreno E o terreno É todo murado Com portão E tudo Como que a gente fez Meu irmão Conseguiu fazer um empréstimo De 10 mil Onde eu vou pagar Um de 5 E ele vai pagar Outra de 5 É Meu marido Me ajudou Com mais um pouco E juntando aqui Um de vocês É Estamos totalizando Com 28 mil O cara pediu 30 mil de entrada É Precisamos Desse 2 mil É Que tá faltando Para amanhã É Para poder levar os cachorros Porque Os cachorros lá Estão sem água Estão sem luz Estão se soltando Os canil Estão abrindo tudo É Precisamos da ajuda De vocês Para conseguir Esse 2 mil reais Até amanhã É Vou mostrar o terreno aqui Aí vocês arrastam Para o lado Para vocês verem o terreno Precisamos da ajuda De vocês Obrigada Porém É Para o Tudo É Para o O O O O O O O O Obrigado.